Aqui na Corvette Multimarcas você compra um semi novo com procedência qualidade e ainda concorre a um Sherry QQ. Gente, venha! As taxas estão lá embaixo e aqui você tem oportunidade e variedade. Come esse palio vermelho lindo, a cor dele tá maravilhosa e ele economy. O carro é completo, hein, Ana? Direção hidráulica, ar-condicionado, completo esse carro de R$ 27,900, R$ 25,900, cliente optor. Quer um palio weekend, gente? Excelente pra trabalhar, um carro pra família, tá lindo esse, fala mais. Impecável, Ana, esse carro 2009 LX completa, de R$ 35,900, vamos fazer R$ 33,900. Você quer um Renault Sandero 2010 1.6, gente, arrebenta nesse carro. Com ar-condicionado, Ana, com ar-condicionado, vamos lá, R$ 27,900. R$ 27,900, agora você, gente, esse ideia, ano 2008, tá lindo, os bancos, os detalhes, tá impecável, eu quero que você arrebente nesse carro. Vamos lá, de R$ 31,00 esse carro, vamos fazer R$ 28,900. Tudo isso aqui na Corvette Multimarcas, fica no Shop Linha Verde. BR-116. Telefone? Telefone é o 346-5636. Corvette Multimarcas, aproveitar. Vem pra cá.